Fala, galera! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um quadro, o Quais Nova. Estamos de volta ainda, meu irmão. Estamos de volta. Esse vídeo foi muito pedido por vocês, gente. O pessoal pediu muito, meu irmão. Vários comentários. Grava doce dos anos 80, dos anos 90, né? E é isso que a gente veio trazer pra vocês. Olha o tamanho da caixa, meu irmão. Tá tudo aqui dentro. Quero ver muito comentário, pessoal, comentando da infância. Qual foi o momento que você comeu esse doce? Esses momentos marcantes, né, meu irmão? Conta a sua história pra nós aqui que a gente vai ficar bem feliz em ler, tá? Então puxa a vinheta, meu irmão. Vamos roda a vinheta. Vai! Então vamos lá, galera! Vamos começar experimentando. Olha, tem muita história dentro dessa caixa aqui. Muita. História da minha infância, da tua infância também, meu irmão. Eu tô com 35, você tá com? 31. 31, então lá em 1990, nessa faixa. Eu tava conversando com o rapaz, tem 55 anos, ele falou que experimentou um desses daqui, ó. Ah, isso aí, ó. Quando eu era criança, então tem 50 anos já esses doces aqui, meu irmão. Muito doce saiu de linha, né, meu irmão? Muito doce saiu de linha, né? A gente queria trazer, mas não vende mais. O chocolatinho da Mole, com o cigarrinho de chocolate. Não pode, não. Você vai preso hoje, você mostrou o troço daquilo, né? Mas a gente trouxe aqui algumas opções. Vai, vai, vai. Vai lá. E a gente trouxe algumas opções aqui bem bacanas pra vocês. Vamos começar, meu irmão? Vamos lá, meu irmão. O clássico, meu irmão. Aquele que não podia faltar de jeito nenhum. Isso aí é o suspiro de... É o suspirinho colorido. Olha aqui, ó, mostra aí, Pedrão. Tem amarelo, tem rosa, tem branco. Isso aqui é puro açúcar, né? Isso aqui é puro açúcar, meu irmão. Mas relembra muito a nossa infância, gente. Isso aqui é muito antigo. Eu comi muito esse aqui, meu irmão. Muito. Era quanto centavo que era? Sei lá. 20 centavos? Eu já paguei 1 real. 15 centavos? Ah, hoje é diferente, né? Hoje tá bem mais caro. Bem gostoso, né, meu irmão? Nossa, meu irmão. Como se fosse um suspiro, né? Com gostinho de morango. Nossa, que delícia, viu? Hum, já comeu mesmo isso aqui? Já comi. Tá? Não tem como, né, meu irmão? Não lembrar disso aqui, né? Hum, gostou? Isso é tó, meu irmão. Tó, tó. Ó. Vou mostrar outra aqui pra vocês, que é um clássico dos anos 90 também. Aqui, meu irmão. Que é a nossa... Deixa eu abrir aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Maria Mole. Maria Mole, Pedrão. Mostra aqui. Isso aqui, na verdade, eu já gravei pro canal também. Verdade, com a Duda. Não, gravei aqui. Ah, você fazendo a receita. Eu fazendo a receita. Aqui, Pedro, mostra aí. Verdade. Maria Mole de coco e o outro eu acho que é coqueimado. Nossa, isso aqui é muito antigo. É muito antigo porque é um doce fácil, Fábio. Fazer. Fácil, fácil. Uma delícia. E eu gosto de coqueimado, irmão. Sério? Ó. Eu vou cimentar. Pedrão, vem cá. Mostra aqui, ó. Pra quem nunca comeu, rapaziada nova aí, ó. Se achar, experimenta pra vocês aí, gente. Sai daqui, vou direto pra academia. Pra academia? Uma semana. Eu tive que vim de camiseta preta, senão a barriga já começa. Aí. Meu irmão do céu. Comeu? Fácil, comeu? Comeu de coco. Uma vez aqui. É gostosinho, né? É bom. Ah, suco pra tudo que falaram. A diabetes. Hum. Antigamente, gente, não era tão fácil você fazer um doce com leite condensado. Um doce com chocolate ao leite, cara, era difícil. Verdade. Né? O pessoal tinha muito menos poder aquisitivo do que hoje. Hoje é fácil, você vai ali e paga um real. Açúcar, ovo e... Açúcar, ovo, gema, a maioria dos doces eram feitos assim, né? E tem outro clássico que eu trouxe pra vocês aqui. Muita gente... Aqui, meu irmão. Quer falar outra Maria Mole também? Vai também, então pega aí. Essa Maria Mole com cobertura de chocolate. Esse aqui é antigo. Ele tem um nome que a gente não é bom falar. Porque hoje... Hoje em dia você não pode falar nada. Nhe, 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 cheio de coisinha, você não pode falar o nome desse doce aqui. Mas se vocês quiserem comentar nos comentários, pode deixar aí, né? Fala o nome desse docinho nos comentários aí. O que é chamado da sua cidade? Aqui é Maria Mole com cobertura de chocolate. Não é, né, Paula? Pega aí, meu irmão. Não tem esse nome bonitinho, não, tá? Vem cá, mostra aqui, Pedro. Esse chocolate aqui, cara, é o chocolate mais barato que existe no mercado. Que é o chocolate, não é nem cobertura, é o fracionadão mesmo. Nossa, esse é. Mas é muito gostoso, meu irmão. Desce, é redondo? Esse desce. Hum! Hum, é bom, meu irmão. Hum! O chocolate não derrete, você pode ficar com ele duas horas na boca. Ele fica ali. Ele fica empedrado. Ah, bem, mas vamos falar a verdade. É gostoso, né? Não, é o quê? Por isso que eles não saem nem de chocolate. Esses doces, né? E deixa nos comentários o nome desse doce aí. Não vou falar aqui, não. No YouTube, pode, ó. Mais um clássico pra vocês que eu quero mostrar. Quando a gente era, ó. Patrocina nóis, Fisher Price, Pedro. Ai! Mostrando aqui eles. Quando a gente era criança, meu irmão, sabe o que a gente fazia com isso aqui? É. A gente gostava de brincar de remédio. Hum, verdade. Vocês lembram, gente? Essa balinha aqui, Pedro, ó. Como parecia comprimido de remédio, então a gente brincava de remédio. Aqui, ó. Como é que abre, senhor? Olha o cheiro. Nossa, esse cheiro aqui é cheiro de antigo. Nossa, é mesmo. Então, comeu dessa balinha já, Pedro? Já comi, né? Isso aqui é um delízo. Cultura. Ó. E a gente vivia brincando de remédio, gente. Parece um remédio, né? Lembra aquele remédio de pressão que eu tomava? Era Loser Press, não? Parece um Dorflex. Será? Tem um Dorflex. Será? Tem um... Coloca na... Acha uma foto ainda daquele remédio de pressão que é rosinha. Um flasco em rosinha. Que o avô tomava, que é bem gostosinho. Vou colocar, Pedro. Eu esqueci o nome, cara. Coloca aí na tela, meu irmão, pra turma saber o que é. Nossa! Ó, eu vou mostrar pra vocês um que é clássico também. Esse aqui não sai de linha. Olha aqui, Pedro. Pode pegar o outro. O que tem dentro aqui, meu irmão? Meu irmão, é um doce de leite, mas é do mais ruimzinho, meu irmão. Se prepara. Mostra aqui, Pedro. O que tem aqui dentro? É uma geléia de morango e o outro é um doce de leite. Mas é um doce de leite bem simpleszinho. Vem cá, Pedro. Bem perto, Pedro. Quero ser perto. Fica longe, não. Ó. Ó o doce de leite, Pedrão. Você percebe que é aquele doce de leite. Bem, bem baratinho. Nossa. Não. É gostoso. Eu acho que não é doce de leite, Pedro. Não é doce de leite, não. Eu acho que é um doce. Será que não é de sidra? Um doce de mamão? Não é doce de melado de açúcar? Não é doce de alguma fruta, pode ser. Porque o doce de leite tá bem diferente, não tá nem com cheiro. Bem gostoso. Esse aqui, ó, vem cá, vê. Ai, ai, esse aqui é diferente. Ah, o outro tem tipo uma marinha mole dentro. Tem marinha mole dentro. Conseguiu ver, Pedrão? Sim. Ó, esse aqui tá marinha mole, né? Nossa, mais tosse. Nossa, esse é bem doce, né, Bim? Esse é. Hum, bem doce. Esse aqui também é gostoso. Esse tá. Você achou? Top, né? Eu não. Deixa. Vamos fazer o seguinte. Pra dar uma quebrada no gelo, vamos pegar esse queijo, ó. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Esse daqui, além de você comprar, tomar, você brincava, meu irmão. Gente, esse aqui é um... Uma botinha. Clássico. Olha aqui, mostra aqui. Olha o Fosquinha. Pedrão, olha o Fosquinha. Então, gente, você comprava isso aqui, cara, era sensação na época, né? Eu tinha o quê? 6, 7 anos. Você vinha aqui, ó, você cortava. Nossa, que boas que tem esse aqui, não vai nem... Que alzinho? Vou pegar ozinho. Aí você toma, depois você brinca, ó. Nossa, pior que é, ruimzinho, meu irmão. Pode usar esse, irmão? Pode usar. É ruimzinho, esse aqui é o quê? Uva? Não tem um monte de uva, nada. Nossa, esse aqui é? Vê, faz aí. Nossa, esse é gostoso. Nossa, com o que será que eles fazem aqui, meu irmão? Ô, louco. Com mato? É bem doce. É. E é bem ruimzinho, gente. Bem ruimzinho, né? Esse aqui, ó, sabor artificial de cereja, Pedro. É roxo. É, tudo artificial, tudo de fruto. Do quê? Tudo de fruto? Nossa, bem ruimzinho mesmo, Fábio. É, isso daí nós tomávamos, porque não tinha outra saída, meu irmão. Esse aqui, ó. Ah, deixa eu espentar esse morango aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, será que tem um abacaxi? Olha, abacaxi. Parece que é tudo o mesmo sabor, gente. De morango. Olha, meu irmão, toma aí. Ah, não dá não, né? Dá não, né? Só que na época isso aqui era uma ostentação, né, meu irmão? Era uma ostentação, quem comprava isso daí... Porque as crianças que eu levava pra escola era tudo riquinho, não sei o que, né? E riquinho, não era nem tanto assim, mas... Olha, vamos pro outro, vamos pro outro. Quem aí lembra das famosas moedinhas de chocolate, meu irmão, meu irmão? A gente se sentia rico na escola, vamos aqui mesmo. Nossa, nossa. Olha, e você pode pegar isso aqui, vamos mostrar junto aqui também, Pedrão. Lembra das bolinhas, Fábio? Nossa, é verdade, o guarda-chuvinho. Guarda-chuvinha, pega os três. Aqui, você viu? Guarda-chuvinha, eu acho que é tudo o mesmo chocolate, gente. Aquele que gruda nos dentes, derrete nunca. A moedinha parece até melhor ainda, né, meu irmão? Hã? A moedinha? Vamos ver a moedinha. Se é chocolate, Kalebu, será? Isso aqui ostentava, hein? Olha o chocolate, nossa, cara, isso aqui lembra muito a França, gente. Na escola eu tirava o chocolate, deixava só a capinha e montava ela de novo. Aí meus amigos iam pedir, eu dava só a capinha pra eles. Vamos. Demora a derreter, não é ruim não. Cara, naquela época, o chocolate era muito gostoso, né, galera? Naquela época, aqui, Pedro, vem cá, o clássico chocolate de guarda-chuva. Cadê o bolinha? Até quebrou. Gente, isso aqui me lembra muito a infância, cara. Meu Deus, meu irmão. Parece que eu retorno lá no Jardim Oriô, lá em Três Corações, Minas Gerais, não é? Nossa, aqui. Hã? As crianças de hoje sabem o que dizer, meu irmão? Não sabem. Hã? É, Kinder Ovo hoje, né, meu irmão? Kinder Bueno, Kinder Ovo. Olha a bolinha agora. A moedinha que vocês experimentaram, a moedinha? Gostosa, né? Muito bom. A bolinha agora. A bolinha vocês brincavam de bolinha de gude pra depois comer primeiro. É, essa aqui é meio azedinha. Vai estragar? Será? Não. É, agora a chuvinha é o piorzinho, né? É, a moedinha é o melhor. A moedinha até que é gostosa, passando o teste. Bacana, né? Deixa nos comentários aí qual a história que você lembra desses doces aqui. E vou mostrar um aqui, Fábio, que eu não sei se a turma lembra, mas esse aqui é muito antigo. É um pirulito e tem um açúcar dentro. Você lembra, Fábio? Lembro. Você é mais novo que eu. Até, esse desenho dessa menininha aqui mesmo, aqui, ó. Essa bem antiga, essa aí, né? Dipping Link. Não, Dipping Leak. Acho que fala assim. Tuti Frutti. Deixa eu mostrar pra turma, vem cá, Pedro. Tá gravando, hein, Pedrão? Pedrão, toda hora dá uma olhada lá pra ver se não deu pior, né? Olha o tamanho do pirulito, Pedro. Pedro, do céu. Ele estrala. Você tem nojo da minha boca, meu irmão? É, é um anticorpus. É um anticorpus. Então vamos ver. É gostosinho, né? É azedinho. Ele vem com um pozinho azul, Pedro. Olha lá dentro, ó. Um pozinho é Tuti Frutti. Um pozinho azul lá dentro. É azedinho, né? Então, cara, isso aqui é como cristais de açúcar aromatizados. Nossa, meu irmão, que tudo doce, meu irmão. Que delícia, né? Vamos pro próximo? Esse daqui, gente, eu lembro ele, mas eu lembro ele não nesses três sabores. Eu lembro ele naquele sabor de... Chocolate branco. Chocolate branco e... Chocolate preto. Chocolate preto. Pedro, vem cá. Que era o melhorzinho, né? Que era Yoyó Creme. Yoyó Creme, cara. Põe a foto aí, Fabio. Nossa, meu irmão. Gente, que tempo. Esse aqui é diferentinho, mas eu quis pegar pra mostrar pra vocês, ó. Diz que é napolitano, Fabio. Vem cá que eu vou mostrar, vamos ver esse aí. Primeiro eu vou tentar abrir ele aqui, ó. Acho que não vai abrir. Cadê a faca? Será que isso aqui é chocolate bom? Vamos pegar os três de uma vez, meu irmão? Não, meu irmão, não é coelha, não. Nossa, você babou tudo na colher, meu irmão. Que gordura. Tá gostosinho, meu irmão? Não é ruim não, velho. Você viu a baba aí, Pedro? Hã? Você viu a baba que ele soltou na colher ali? Não, não. Bom, né? Hum, o que que lembra, cara? Vou voltar na minha cabeça aqui, meu irmão. Ele é assim. Ele é tipo um chocolatinho, mas meio arenoso, sabe? Não é aquele chocolate cremoso, ó. Meio uma areinha. Mas na época, cara, eu e o creme era sucesso, era muito gostoso mesmo. Vamos pro próximo, meu irmão? Esse daqui, ó. É um clássico também, meu irmão. Muito antigo esse doce aqui, ó. Muito desse aí, meu irmão. Que é a geleia colorida. Quem lembra da geleia aí, galera? Levanta a mão. É geleia mesmo, Thiago? Acho que é a geleia, né? Geleia colorida. Como faz, eu não sei. Mas, ó. Hum! Ó! Parece uma bala de goma. Isso! Né? Deixa eu falar. Aquelas balinhas que ela vem compridinha, assim, ó. É uma bala de goma. Parece uma bala de goma. Ela é um pouquinho mais ainda gelatinosa, assim, ó. É. Né? Mas tá provado. Você quiser mostrar, Pedro? Pertinho? Foi? Não, eu não juro. Minha mão tá tudo feia. Próximo agora. Esse aqui é bem antigo também, ó. É o esticadinho. Esse aqui eu não sei se todo mundo vai lembrar. Mostra aqui na minha camiseta. Pode ficar chegando perto. Aí fica o fundo preto. Esticadinho, você lembra? Esse eu não lembro. Você não lembra do moranguete? Moranguete eu lembro. É meio parecido com esse aqui. Nossa, ó. Mas derreteu tudo, cara. Hum, é gostosinho. Hum, é mesmo gosto de moranguete. Por dentro é um creminho de morango. É que derreteu. E por fora, chocolate. Esse daqui é muito famoso nos anos 90, gente do céu. Eu lembro como... Como era? Ball, não sei o que. Ball, Ball, não sei. Aqui é Ball, mas tinha um nome que a gente conhecia, né? Parece que aquele chiclete dos dinossauros, lembra? Eu lembro que esse chiclete aqui era duro. Você mastigava ele assim. Um minuto ele ficava uma pedra, você lembra? Aham. Mas ele tinha um nome, esqueci o nome. Mas muito antigo também. Esse aqui não vai comer não, que é chiclete, tá? Comenta aí se você comia desse aqui também. É outro também que é chiclete? Que é chiclete também? Esse aqui eu lembro. Eu lembro... Não sei o nome, era stick? Não sei o que lembra. Esse aqui é tipo uma bala. É bala? É, ó. Combridinha. Ó. Pai! Ó, duro pra caramba. Esse é o leão. Leão? Ai meu irmão, isso aqui é famoso. E esse aí? Você lembra? Nossa, só um minutinho, Diego. Peraí. Porque não escurecia, acho que foi. Você lembra de comprar na escola esse aqui? Nossa, eu compravava demais esse aí, né? Dadinho. Dadinho, gente. Esse aqui é muito antigo também. Esse é o tradicional, né? Não, tradicional. Eu tinha o com chocolate. De caramelo e chocolate, ó. Mostra aí, Pedrão. Mais esse de amendoim aqui. Esse aqui você já comeu, Pedro? Já sim. Dadinho também? Aham. Olha, Pedrão. É, Pedrão. Isso aí, Pedrão. Hum, tá bom. Hum. Vamos ver mais um. Ó. Meu Deus, só nasceu. Olha, Pedrão. Mostra aqui de pertinho. Delícia. E ele é bem cremoso. Eu também não gosto muito não. É caramelo e chocolate, né? O penúltimo, que é um clássico também, que é o doce de leite. Hum? É, você cuidou? Achei que tá passando mal. Que é o doce de leite na bisnaguinha, Pedro. Muito famoso, muito antigo. Hoje a gente acha daquelas bisnaguinhas coloridas, vermelhas, verdes. Mas é que era muito gostoso. Deixa eu ver se é bom ainda. Gostoso? Doce, doce, que nem mel. Gostoso, já. Mas é... Gostoso? O sabor não muda não. É o sabor das antigas também. Muda muita coisa não. Nossa, é doce pra procurar. É doce, né? E o último? E o último, muito clássico também. Isso daqui até hoje vende bastante. Deixa eu tirar só o plástico dele. Que é o nosso doce de abóbora de coração, gente. Olha só. Esse aí fez sucesso. Esse aqui faz até hoje, quando a gente reúne aí, o Carme vai lá e compra. Hum, olha. Hum, é gostoso, né, Fábio? Hum. Nossa, delícia, né, meu irmão? Que vídeo gostoso de lembrar, né? Gente, que bacana. Quanta memória. Muito bom, né, meu irmão? Quanta coisa a gente lembra do nosso passado, dos nossos avós, dos nossos pais, né? Cara, isso aqui é demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Deixa sugestões pra gente poder gravar mais vídeos aí, né, meu irmão? Vídeos diferentes aí, né, meu irmão? Experimentando, testando, as coisas, é verdade. Isso aí, meu irmão. Então, falou, galera. Valeu. Isso aqui tava ruimzinho, hein, Fábio? Deixa eu comer a Maria Mola aqui, né? Maria Mola. O guarda-juvinha também, cara. Chocolate ruim. Mas valeu, experiência, né? Faz parte da nossa infância. Valeu! Tchau, tchau.